As festas de santo em toda a ilha de Marajó, elas se apresentam não como um momento descolado do cotidiano de vida das populações, mas é algo que acompanha os próprios modos de vida da população. Toda, digamos, a descoberta do Brasil, a colonização, o processo de nascimento do país é amarrado um pouco ao calendário litúrgico da Igreja. E essa festa de São Sebastião, na realidade, ela é uma festa tradicional, que a gente acredita com mais de 100 anos de tradição, até porque foi uma festa que foi introduzida na Igreja Católica no período ainda quando os padres jesuítas chegaram para fazer a colonização, fazer a catequese da área do Marajó. Mas a gente entende que a festa não é só religiosa. Hoje ela extrapolou, ela faz parte da cultura do município, dos costumes, e ela pode também se transformar num elemento de contribuição, inclusive para a melhoria da economia, porque a festa de São Sebastião não se dá só no período de 10 a 20 de janeiro, ela se dá no ano inteiro. Essa festa, na realidade, essa festa toda do Mastro, na realidade, ela passou a acontecer aqui praticamente em 1939. O que acontecia? O santo chegava da fazenda, mas quando o santo chegava, o Mastro já estava enterrado no Arraial. Não tinha essa festa do Mastro. Isso aconteceu, parece que em 1939, um senhor que existia aqui chamado Raimundo, que a gente passou, parece que por uma enfermidade muito grande, e ele fez uma promessa, que se ele ficasse bom, ele ia convidar uns amigos dele, na segunda-feira do Sírio, ir buscar o Mastro aqui no cemitério do Tezo, que é um mato que é aqui, onde é o nosso cemitério, e trazer esse Mastro para cá em festa com esses amigos que ele convidou. E a partir dessa época, essa tradição começou, a cada ano que se passou, foi aumentada. A partir de 1800 para cá, a presença da Igreja durante as festas foi diminuindo. Não sempre havia um padre que pudesse se fazer presente, então o povo ficou sozinho, celebrando as festas dos santos. Eu sempre, desde criancinha, cresci vendo São Sebastião, então foi um sonho meu trazer o São Sebastião aqui para mim de casa. Para mim é uma alegria muito importante ouvir ser juíza do Mastro, principalmente se tratando de criança, né? É uma conquista nossa. Como você vê, estão todas as crianças olhadas aqui e estão adorando. O papel dos juízes e juízas do Mastro, ele tem como finalidade aquela pessoa, então aquele grupo de pessoas, assumirem as despesas que o Mastro tem. Olha, isso aqui é a maniçoba. Pode filmar aí a maniçoba. Ali é o frito do Marajó para dar manhã na festa. A manhã começa às 10 horas da manhã, nós vamos com uma sopa, um frito, que é o famoso frito do Marajó. A minha mãe, os vizinhos, na verdade, todo mundo ajuda. É, o caço é pouco, botar as folhas para que ele venha. Sete dias, né? A autora das bebidas, das batidas, tem mais de 100 litros de batidas, é leite de onça. É o tradicional. Tradicional é de onça, mas tem batida de gengibre, batida de caju, buazuk, buazuk. Tradicional é de onça. Quer ir provar? Em outros anos, quem subisse no macho, pegasse a bandeira, era responsável pela festa. E a gente, como a minha família, muitas mulheres, a maioria de mulheres, a gente sempre pega o macho das mulheres. Nunca pegamos dos homens. Como mudou, ano passado em 96 mudou, tinha que ser como homem, tinha que subir. Era sorteio. Ah, era sorteio. Aí vamos colocar o nome de todo mundo, da família. Quem fosse sorteado seria o padrinho da festa. E a minha cunhada, que é Jaely, a madrinha da festa, foi a sorteada. Então, na verdade, a madrinha é ela, mas a festa é feita por todas nós. É, Amandine. Dá uma rodada aí, Amandine. Essa aqui é a camisa. Aqui atrás nós colocamos a homenagem. Esse ano ela está fazendo uma homenagem à avó dela, que foi a fundadora do macho das mulheres. Porque alguns anos atrás só existia o macho dos homens. Na verdade, não existia o macho das mulheres. Então, depois de alguns anos, a avó dela, como gostava muito de dançar com essas rodadas, ela sempre ia na frente de todo mundo, querendo sempre aparecer. Aí ela fundou, em homenagem a ela, foi fundado o macho das mulheres. É a dona de Virgília. É a dona de Virgília. Que na festa, na verdade, são mais... Ixi, eu acho que são mais mil. Todo mundo quer pegar. Fuscão Preto da Santa Amélia, Ferrari do Maragujip e Pateta de Cachoeira do Arari. Essa é a segunda turma. E com certeza, o primeiro cavalo a ser classificado foi o Mercurio de Souro. E aí, pessoal, é isso aí. Essa é a décima quarta corrida de Espírito Santo. Com certeza, a gente vai arrebentar. E aqui, pessoal Sebastião, é uma festa muito, muito, muito maravilhosa. Estou marcando a presença de você. Muito obrigado pela entrevista. Eu quero que você leve essa imagem pra muito longe do Brasil, pra mostrar que Cachoeira do Arari tem potencial de cavalo. Que é um cavalo bom. Tem o nosso amigo Sebo Avelar. É um amigo forte do cavalo dele. Muito cavalo muito bom. E tem o Mercurio, que dia 19 vai dar show de bola. Obrigado, meu irmão. Saúde e felicidade pra você. A festividade em si, no dia 9 pro dia 10, o movimento maior acontece na fazenda do Espírito Santo. O vaqueiro que morava no Espírito Santo, eu acho que talvez sendo até mais devoto e mais dedicado, começou a organizar melhor aqueles dias que acontecem a festa lá no Espírito Santo. As ladainhas em si, elas passaram, na realidade, a fazer parte, eu acho, da própria comissão, como uma atividade picúnio religioso, que foi passada pelos jesuítas. Não podendo o padre se desdobrar e estar presente em todo canto, aí organizava um grupo de leigos, assim como nós fazemos hoje, e eram enviados nas fazendas para organizarem liturgias. E o núcleo da liturgia eram as ladainhas, porque um tempo, na Europa, a coisa mais popular eram as ladainhas do santo. Todo mundo sabia de cor e salteado, meu pai sabia, minha mãe sabia, eu sei, ainda hoje, todo mundo sabe as ladainhas do santo. E aí a gente vê, experimenta como às vezes a poesia está dentro do povo, ela não brota por falta de oportunidades. E aí a gente vê, vamos lá, vamos lá. E aí a gente vê, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando é no dia 10, a imagem sai de lá, do Espírito Santo, até Cachoeira. Também acompanhada por muita gente, trazida na mão de devotos, que vai passando de um para o outro, porque muitos têm a promessa para carregar o Santo. A CIDADE NO BRASIL E essa troca de pessoas que vai passando de um para o outro para carregar o Santo. Muitas pessoas também que vão tomar a bênção do Santo na hora, no caminho, na trajetória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Enquanto isso, tem a espera na porteira dos devotos e os mastos também, que esperam a chegada do Santo na porteira. A luta marajoara, na realidade, ela é uma tradição que existe nas fazendas ainda hoje, que eles geralmente fazem quando acabam de fazer um serviço. Quando acaba esse trabalho, que muitas vezes dura até o dia todo, eles fazem uma forma de se divertir essa luta. Gosta sim desse jeito, que surge de uma isena, enfeitado de mato, que ele fica super satisfeito e alegre. Essa que é a nossa brincadeira de hoje. A nossa homenagem ao Santo. Os foliões, quando eles saem com o Santo para agenhar lá, eles recebem uma missão, digamos. É a missão da peregrinação. E o símbolo dessa missão que eles usam é a bandeira pintada na estampa do Santo. Aquela bandeira, ela está sempre desfraudada e fazendo movimento, porque eles estão em missão pelos campos, né? Quando eles chegam na porteira, eles tocam a folia da chegada. Os mastos estão todos parados, inclusive no chão. Daí sim, a banda de música começa a tocar e os mastos são levantados, como se fosse dando salva, dando viva de chegada ao santo, né? É a missão, né? É a missão, né? O que você fez? E aí começa essa parte, quase que carnavalesca, né? As pessoas vestidas característicamente, muitos vestidos de folha, as mulheres vestidas de roupão, de florão, e aí eles começam a dançar com o masto, fazendo ainda evoluções muito parecidas com dança indígena. E aí se percorre a rua da cidade até o arraial da festividade, lá faz a levantação do mastro, enterra os três mastros. Conta-se que naquele tempo, aqui na região do Marajó, se usava muitos mastros para anunciar uma festa que iria acontecer daqui a tantos meses. Lugar que é passagem, você andando de cavalo no campo, lugar que é passagem. Quando estava aproximando a festa de um santo naquela localidade, eles botavam com antecedência um pau com a bandeira do santo. Para quem passasse ali sabia que daqui, naquele período, que todo mundo já sabia a data da festa do santo, tem até a festa. Todos os anos a gente tem que lutar por esse homem, lutar por ele. A nossa tradição é essa. tem que ter que esperar isso. Vai! Música 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 Estão subindo vocês entradas Olha Aê garoto Pode entrar todo mundo Oi Essa turma nova aqui De um, dois, três, quatro São dez por todos A gente está fazendo uma criatividade com eles Para ver se não morre Essa folia São Sebastião Aqui se considera veterano É o senhor Abelardo Eu sou o Luís e o senhor Edmundo Né E tem também os outros que saíram na pela ingrinação Esses já são os foliões que estão com três anos de folia né E a gente está levantando essa turma para ver se Se não morre essa folia São Sebastião né Vamos levar aí um pouquinho Seu Edmundo Bebé Desde quando eu me entendi Porque vi Ela é Inicia-se assim Música 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 Vem chegando em vossa casa Com uma bandeira voando Sim a São Sebastião Que vós tá abençoando Então, a gente tem também que segurar as folias antigas, de muito tempo, tem pessoas que muito além da gente, né, eu sei umas também, né, hoje em dia não existe mais, mas só existe a folia. E mesmo, eu acho que nem no museu não tem lá autografada, né, a gente sabe assim de mente, isso que a gente já falou, que tem que colocar em relíquia, né, que um dia que a gente falta aí, a pessoa que já vai a levantar, vai lá ver, pode até colocar em outra harmonia, né, mas a letra está lá, né, essas que são as nossas opções para ver se tem mais uma criatividade, para não deixar isso determinado. Olha, essa aqui é a dona da casa, dona Naira, é isso? É. Olha, essa aqui é a dona da casa, dona Naira, é isso? A isso? Eu vou eu, eu. E eu vou. Amém. 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 Maria! Maiade! Maria!! Emolação é uma tradição até É europeia, se não me engano, foi trazida pelos portugueses, porque parece que lá existia essa forma de sair com um santo daquela época para fazmolar. Lá na cidade, quem doa galinha, pato, é porque, digamos, sentou uma galinha, sentou três, quatro galinhas. Quando saem, eles têm essa tradição. Eles escolhem esse aqui, é do São Sebastião, para que ele faça com que nenhum morra. Antes, era muito mais bonito. Era pobre a festa, mas tinha música na rua todo dia, do dia de esmola, né? Tinha música, música tocava, vinha música de fora. Hoje não vem para servir a daqui, a daqui não tem nada. A gente já se sente triste, já não é como aquelas outras festas antigas, né? Mas vamos conversando com um cumpadre meu essa noite e me diz, olha, tudo tem que ser assim, tudo vai mudando de tempo. Mas o tempo passado parecia ser mais bonito, né? Os foliões, na realidade, eles são pessoas do povo, são pessoas assim que já nascem com um dom de se dedicar a esse tipo de atividade. E na nossa região, eles passam seis meses caminhando pelos campos do Marajó, pelas fazendas, com a imagem peregrina, andando de fazenda em fazenda. É Espírito Santo É Espírito Santo É o Filho de Deus E nós da nossa vida Com unidade e paz É Espírito Santo É Espírito Santo É Espírito Santo É Espírito Santo Da Virgem Maria Nós te louvemos Todos os dias Louvemos Deus no céu Com a Virgem Maria Lá vimos aqui na terra, filha São Sebastião Lá vimos aqui na terra, filha São Sebastião Essa nossa carne aqui, ela tem um segredo de família, né? Mas o pessoal, todo mundo tempera, o vinhadalho que a gente chama é limão, vinagre e sal e pimenta com vinho. Mas essa nossa tem alguma coisa a mais, que é um segredo que não dá pra revelar assim fácil. Não é pra contar, não. Aí amanhã a gente tira uma porção dela, coloca na frigideira e coloca pra cozinhar, pra dar uma murchada, né? Pra gente provar se tá boa de gosto, pra poder encher, se tá bem temperada. Ela vai ficar já no ponto, aí que enche naquelas tripas, na própria tripa do gado ali, ó, que tá pendurada. Aqui na nossa região, ela tem já assim, digamos que ela é uma coisa própria nativa daqui, né? Outros lugares aí, eu acho que a ilha do Marajó em si, eles trabalham com linguiça. Mas não tem assim, não é todo mundo que sabe fazer, né? E aqui pra gente já virou tradição, é uma comida regional mesmo, né? Daqui do Marajó, nossa. Aqui a gente não tem máquina, a gente improvisa assim, ó, tá vendo? Nessa linguiça é o alho, a pimenta e o colminho, limão e o vinagre. É só esse, e o sal. Só esse segredo da linguiça. Em Belém vende lá no... Mas é, isso é muito caro pra gente. A gente trabalha aqui com manual mesmo, não tem negócio de máquina. Quem me ensinou a fazer isso foi a minha sogra. Ela foi nascida e criada em fazenda. Aí com... Eu passei a colocar a barraca no arraial. Primeiro ano aí eu não fiz esse tipo de comida, né? Porque eu não sabia. Aí quando foi no segundo ano, ela veio e me ensinou a fazer. Isso aqui é o leite pra mim, fazer leite de onça. Vou fazer hoje, temperar lá na barraca, porque ainda tá quente. Já tá fervido. Lá no São da Batalha, lá no arraial. Com 18 anos que eu aprendi aí, eu tinha uma senhora, uma amiga minha, que ela fazia, ela me convidava pra fazer, né? Aí eu peguei já, aprendi com ela e comecei a fazer. Ela me convidava, né? Pra ajudar ela, e eu prestava atenção como é que ela fazia. Fiz fazendo. Depois ela morreu, aí eu continuei, né? Fazendo. Vai servendo, servendo, servendo. Aí depois que aquela água seca, aí ele fica na banha pra poder apurar. Gostei. Carne bem gorda. Aquele rapaz que fornece carne, ele é lá do Retiro Grande também. A gordura faz conservar, né? Então não tem que ser gorda. Se não for gordo, não tem um gosto, né? Quer dizer, o frito, geralmente os vaqueiros saem dois, três dias, quatro. A gente pode tirar o gado. Aí vão pra outras fazendas. O frito foi uma maneira de... Quer dizer, não tinha fogão, nada. A minha avó era da fazenda, né? Ela sempre conta que... Eles começaram a fazer assim, né? Geralmente a gente lá fazia o frito e colocava... Fazia só pra gente comer e sair. Saia pro campo, colocava no saquinho, misturava a farinha e colocava no saquinho. Pra chegar, teria horário da gente ter a merenda, a gente merendava. Aí saia. O filho sempre ficava conservado. Aí se eles passavam oito, dez dias, aí... Quando dava pra aquecer, aquecia. Quando não dava, comer frio. Come frio mesmo. Eu viajo muito pras fazendas, a gente faz dessa maneira. O frito tá ali pra... Qualquer hora. As pessoas que trouxeram objetos, algum objeto... Vá ser benzido. Nós vamos fazer a oração e depois vamos as pedir com água benta aqui no centro. Senhor, abençoai estes objetos de piedade e fazeis que todos aqueles que deles se servirem sintam aumentada e fortalecida a sua fé e recebam de vós as graças que necessitam nesta terra em sua caminhada ao centro. E aí a gente tem que pensar em Deus porque a gente fala com o santo, pede pro santo, o santo vai lá e pede a Deus, né? Ele fica mais fácil de pedir a Deus. E eu não posso chegar lá e pedir a Deus, sou um pecador, né? Chega lá, então eu pego e me pego. Não, meu São Sebastião, Deus me ajude com que eu fique bom de qualquer coisa, que eu adquira qualquer coisa, né? Aí eu tenho aquela fé em pedir pra ele e ele vai e pede pra Deus. A fé é um relacionamento com Deus, mas Deus é invisível. E o povo, ele tem necessidade de tocar, de abraçar, de experimentar. O leite de onça, na realidade, ele é uma bebida daqui que ela já existia muito antes do mastro. E passou a ser, talvez, a bebida oficial do mastro por a facilidade daqui ter muito leite, é uma bebida boa, que todo mundo gosta. Mas o leite de onça não quer dizer que ele tenha surgido com a festa de São Sebastião ou o mastro. a suca, vanilhina, tá? Vai dar o sabor. Alco. Porção, 10 litros de leite aqui. Então tem que ser uma porção de 3 litros. Não chega 3 litros de álcool, peço lá pra não ficar forte. Tá bem frequinho. Cadê o provador? Provador? É pra provar, não é pra enxer a barriga. O que é isso? Tá no fundo. Vai ver. Você vai beber leite de onça? Alco, ó, filha, porque o coração gosta. Você vai ver se é beber leite de onça da manhã em diante. O pessoal que não bebe leite de onça não tá no mastro. é um santo de muita fé muito poder aí pode a gente já tem visto muita coisa que acontece por São Sebastião é um padroeiro da cidade um pai do mundo um pai das pessoas que aceitam ele como um um promesseiro aceita ele com uma grande promessa que ele faz né uma qualquer coisa boa é ele é com ele é isso santo representa muita coisa santo representa muita tem mais perto sempre tem como ele seja meu primeira que eu sou eu trabalho em Umbanda aí tem um terreiro aqui atrás para entrar para ver aqui tem um rapaz que o pai de santo tá até incorporado esse é o Zé Raimundo é o guia que vem em cima dela que comanda e abençoa a casa que toma conta pelo dono né que é o rei Sebastião né que é o dono de tudo aqui é ele o terreiro barracão primitivo era aquele primeiro barracão lá isso aqui já é um novo devido já hoje em dia lá a idade pouca gente já na casa e as pessoas antigamente também a maioria já se foram a mais velha é ela né e aí já já se cultua de uma maneira assim mais mais branda já não se faz assim os festejos as noites de cura as noites de tambor né para louvar os mestres de cura para louvar os vooduns da mina os orixás também da maneira que se fazia antigamente e vocês aqui fazem a festa de vocês para Dom Sebastião para São Sebastião é o santo padroeiro daqui da casa do terreiro né e é o santo dentro do secretismo religioso da igreja católica o qual é associado com São rei Sebastião né senhor da praia do lençol a bandeira do mastro o mastro geralmente vinha para cá fica uma folia aí no salão para quem chega bebe o que tiver de beber como minha vontade que é para homenagear os folhões né e os devotos de São Sebastião que chegam de toda parte e dessa forma que se participam a casa fica cheia a frente da casa o barracão até o mastro sair daqui pela mão da mulherada da cidade 1, 2, 3, já! Boa sorte aí galera! Boa sorte aí! 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 E antes... O maior respeito do povo tudo era pelo castigo, não era? A gente tem que... Olha lá viu São Sebastião ali, a gente ia se arrumar, não saia de casa e falava Olha, não vamos fazer nada que o santo vai chegar Aí o santo chegava, a gente ia convidar os vizinhos tudo por ali pra vir e rezar, né? Ali era o maior respeito A gente encontrar o santo e fazer as festas e tudo muito bem Aí hoje, eles não estão ligando muito mais Já passou, passou, não passou, não passou Tinha uma fazenda aí no Arari, no Rio Arari E o gerente da fazenda era o seu Adrião Adrião O santo chegou na casa dele, chegou próximo e disseram assim Olha, diz pro seu Adrião que amanhã São Sebastião passa lá Na casa de lá do Tuiuiú Tá bom E quero que ele me dê um transporte pra outra fazenda Eles passaram, eu chego aí e disse Olha, o peixe pode passar, mas eu não posso dar o transporte Porque o meu pessoal tão culpado, tão trabalhado com um gado Eu não posso dar o transporte É, um bando de vagabundo e esquivando Eu vou trabalhar com meus empregados E eu fui trabalhar Aí quando eles estavam olhando, eram mais ou menos dois quilômetros Ou um quilômetro longe da casa dele, né? Eles olharam pra lá, o santo ia passando Aí disse, lá vão os vagabundos Ele falou Aí o santo chegou, saiu de lá, a mulher disse que não podia dar transporte Se eles saíram a pé e foram embora Com poucas horas a casa incendiou pra lá Queimou Pegou fogo Era bem na beira do rio Jogava a telha queimada lá do outro lado do rio A terra queimou a madeira até no palmo da terra pra dentro Aí todo mundo que falava, era castigo Podia até que não fosse, né? Mas todo mundo acreditava e acredita que fosse castigo E até hoje um contra o outro isso Castigo de São Sebastião A tradição da festividade de São Sebastião, principalmente em Cachoeira Ela tem muito vínculo com o vaqueiro Até com o fazendeiro Porque ele é tido como o santo protetor contra as doenças Com isso o vaqueiro começasse a ter essa devoção maior Porque na realidade quem cuida do gado, quem cuida dos animais É o vaqueiro Eu acho que essa devoção É até em função da própria história que se conta do São Sebastião, né? Ele foi um santo guerreiro Que sofreu tantas consequências por ser católico Foi martirizado Tornou-se santo Cada santo é um evangelho vivo Então, São Sebastião, por exemplo A lealdade, a fortaleza, a constância Que são virtudes muito importantes, por exemplo, no Marajó Por isso encontramos no Marajó Tanta devoção a São Sebastião E essa coisa se propalou Eu acho que na nossa região até muito mais Em função da comissão que sai pelos campos Que sai pelas fazendas Todas as festas que existiam na época Era o pau e corda que chamava Não tinha iluminação, não era lamparina Essa coisa todinha Som Você clame assim Você o FIFA O campeão do baile da saudade Eu fui um santo Continuo De me dançar Para fazer um amor Seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Música 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 Tem tanta coisa que contribui a fazer Com que a devoção a São Sebastião Seja do ponto de vista popular muito sentida Muito importante para a igreja Para a evangelização Muito importante para o povo Porque ele foi trazendo para a festa Tudo que de melhor tinha Colocando-o a serviço do santo E em função disso A festa se tornou até mais popular Mais conhecida De que a própria festa da padroeira Pai, Filho e Espírito Santo Amém Procissão Vamos caminhar E eliminar Vamos pedir que São Sebastião Tão amado Por todos os cachoeirenses E também por todos os marajurados Passe abençoando a nossa cidade E continue abençoando a nossa terra A nossa gente Iniceremos portando a procissão Na paz do Senhor A devoção a São Sebastião Ela consegue unir os vaqueiros e os pescadores Os fazendeiros, os proprietários Então é um momento de confraternização muito grande Desde que me entendo Acompanho a festa de São Sebastião Inclusive sempre achei que fosse o padroeiro do município Mas lá a gente sabe que tem o cílio de Nossa Senhora Conceição Que é feita praticamente numa mesma área Na mesma igreja Mas a quantidade de pessoas que visitam o município É muito maior na festa de São Sebastião E não é só, digamos, o turista que vai de Belém Por causa de divulgação da festa É porque o povo das fazendas Dos municípios próximos Eles têm em comum a festa de São Sebastião O santo é reverenciado em quase todos os municípios ali próximos Então a festa para nós, para as varas Eu acho que é o grande momento de congraçamento Em que você vem para a cidade Você tem a oportunidade de rever as pessoas, os amigos, os familiares Que às vezes moram em fazendas distantes E ao mesmo tempo poder agradecer ao São Sebastião Por tudo aquilo que conseguiram e por tudo aquilo que receberam Durante o ano É muito gostoso É muito gostoso É muito gostoso É muito gostoso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 São Sebastião para o povo de Cachoeira, ainda pode-se dizer que é a salvação, digamos. A salvação de pessoas, de devoção, de tradição. Viajei pra Cachoeira, no meu querido Marajó. Viajei pra Cachoeira, no meu querido Marajó. A cidade é linda e hospitaleira, com belos campos e da natureza. A cidade é linda e hospitaleira, com belos campos e da natureza. Na festa de São Sebastião, na festa de São Sebastião, tem missa, partura e embarcação. Giovanni Galo criou o museu, despertou o turismo e depois morreu. Giovanni Galo criou o museu, despertou o turismo e depois morreu. Vai conhecer a Cachoeira, terra de mulher bonita, tem fazenda, tem boiada, tem peão, tem vaquejada, tem arquito, carimbão, tem um sabor marajoada, tem cerveja bem gelada pra tomar no caissara.